E agora mais um vídeo aqui de quiz pro canal do OneSport, pessoal, no vídeo de hoje Vamos tentar, acho que é o quiz mais doido aqui, cara, com certeza o quiz mais maluco A gente vai tentar adivinhar aqui quem são os jogadores pela face mesclada dos dois, beleza? Então a gente vai dar uma olhada no jogador com a face de outro junto, entendeu? Como se fosse uma só pessoa e a gente vai tentar adivinhar quem são esses dois jogadores, beleza? Se você curtiu a ideia, quer continuar vendo os vídeos aqui de quiz no canal do OneSport Não esquece de deixar aquele seu gostei já no começo do vídeo, que é muito importante, beleza? Mas é isso, bora aqui pro vídeo então, vamos lá, vamos tentar responder esse quiz muito doido, bora Vamos lá, pessoal, o primeiro aqui, cara, é o Rashford, né? É o Rashford, eu não vi muita diferença aí não, pra mim é o Rashford só Só que é o Rashford com o Ashley Young aqui, cara Pô, mas aí tem que ser muito monstro, né? Tem que mandar muito pra adivinhar que é o Ashley Young por causa... Olha só, só tem o nariz e a boca do Ashley Young O resto é tudo do Rashford, como é que eu vou... só se eu for um profeta aqui, sei lá Muito difícil, muito difícil Enfim, vamos pro próximo aqui O próximo é o De Bruyne Com o Hazard, né? É a Hazard, velho, caraca Essa carinha ali dele dá muita cara de Hazard O nariz aqui, o sorrisinho, né? Mas é difícil, velho Nossa Senhora Caraca, que parada doida esse daqui O Vidal com o Sanches, muito difícil Muito difícil Caraca, pessoal Vamos lá, vamos focar Esse aqui é o Sané Não sei Com o Mbappé, caraca Ai, pessoal, na moral, é complicado Porque geralmente é o corpo todo Como é que eu vou adivinhar que é o Mbappé só pelo nariz e pela boca? É muito difícil, cara Na moral, muito complicado Muito difícil Vamos lá, vamos tentar acertar pelo menos mais um, né? Ah, esse aqui é o Alba Claramente com o Ascenso, eu acho Não é? Com o Isco Ah, que bosta, cara Não tem como, velho Não tem como adivinhar que é o Isco só pela barba Finalmente, um aqui, o Grisma com o Giroux Esse tá fácil É, obrigado Esse tá fácil Finalmente, um aqui Ele acertou Porque, pô, meu irmão Tava difícil, cara Tava difícil Ó, o Rames Rodrigues Claramente Junto com o Xabi Alonso Sei lá Ah não, o Falcão Ó, primeira Ó, vamos ser inteligente aqui, hein? Vamos ser inteligente Esse quiz tá misturando todos os jogadores da mesma seleção Do mesmo país Então, se eu Um, sempre é muito fácil de identificar Vou tentar identificar primeiro Algum jogador E vou pensar num jogador daquele Daquela mesma nacionalidade Entendeu? Então vamos lá, ó Ó, claramente o Modric O Modric O Modric croato O Raktit Ó, tá vendo? Tô te falando, cara É, vamos nessa É, isso aqui é Gelocomos, irmão É na base da dedução Ó, Salah Quem é que tem mais de egípcio? Não sei Ah, bosta Já caiu a minha dedução aqui agora Foi o Salah com o Benzema Não tem nada a ver Um é francês Outro é lá do Egito Deu tudo errado Na moral Onde é que você consegue descobrir que tem Benzema nessa imagem, velho? Na moral Tem que saber muito, cara Na moral Tem que saber muito, pessoal Muito difícil esse quiz Vamos lá Ah, esse é fácil Né O Kane com som Lá do Tottenham Boa, pessoal Uma aqui Né Do mesmo time do Tottenham agora Não foi da mesma seleção, né Vamos lá Ahn Esse também é fácil Mandzo Kitt com o Lewandowski Esse também tá tranquilo Porque, cara Né O Lewandowski 9 da Polônia Deu pra adivinhar Vamos ver mais aqui O Pokémon com o Mendy Não é? Esse é fácil também É, cara Esse tava fácil Porque O corpo do Pokémon Dava pra ver que era ele, né Magrinho assim, alto Que que é isso, cara? É o Buffon Com Cacilhas Nossa, esse também é muito complicado, hein Buffon com Cacilhas aqui Muito difícil Meu Deus Vamos lá O Ose O Alemão Junto com o Kroos Boa Boa Um Conseguimos um aqui Mais um Mais um Mais um Mais um Na base do chute Mas beleza Ahn Esse dá É o Soares com Cavani É Porque, cara O dentinho do Soares Olha lá, ó Dá pra reconhecer, cara Deu um tossinho assim Do Soares E o Cavani é uruguaio, né Então Dá pra gente Pensar num jogador uruguai Igual eu falei Naquela hora Vamos lá, cara O Ibrahimovic Com o Davi Luiz Nossa senhora Velho Que coisa horrível Viu, senhor? Ficou desproporcional O tamanho do nariz Com o rosto ali Com o sorriso Ahn Aqui O Piquet Mais alguém Que eu consigo reconhecer Putz O Sérgio Ramos, velho Deu pra reconhecer ali O olho Difícil Mas dava Mas dava O Neymar Com o Marcelo Agora É que a montagem Não tá muito bem feita, né Então tá meio errado ali O rosto Mas Deu pra adivinhar aqui Ahn Do Marcelo Com o Neymar Cara O Messi Com o de bala também Esse tá tranquilo aqui Pelo Né Pelo olho ali Tudo pela barba também Esse é fácil Esse dava pra adivinhar Vamos ver, cara O CR7 O robozão Com Não sei Não faço a mínima ideia Ahn O Quaresma Putz Dava pra ter adivinhado Pela tatuagem, cara Pela tatuagem Dava, pessoal Pra adivinhar E São dois portugueses Né Bem famosos Mas enfim Acabou aqui então É O vídeo O quiz Cara Vou te dizer, hein Da última vez O nosso último quiz Foi bem difícil Foi bem complicado Mas esse daqui Vé Na moral Esse daqui Foi outro nível, cara Eu achei muito difícil Comenta aqui embaixo Como você saiu Se você conseguiu acertar vários Cês viram aqui, cara Acertei só um ou outro Porque realmente É muito complicado, cara Tem uns que você tem que adivinhar Que é o jogador Só pelo sorriso Entendeu? Eu não sou também Psicopata A esse ponto De adivinhar isso não, cara Mas enfim, pessoal É isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixar aquele seu gostei No vídeo Que é muito importante E é nóis Beleza? Tamo junto então Se inscreve aqui também No canal Do Allsport Que é muito importante E é isso Tamo junto, pessoal Valeu E até o próximo Você tá toda a próxima Do Allsport Tchau E aí E aí And